Bom, agora vamos chamar o diretor do campus Litoral Norte da URGS, Felipe Comunelo. Boa noite, é uma grande alegria, satisfação chegar aqui nesse momento para nós da URGS. A URGS acho que aqui contribui com a sociedade, com soluções científicas e tecnológicas. A gente vê aqui o conhecimento transformado em produtos e é assim que a gente cumpre um dos papéis da universidade junto à sociedade. Então nós ficamos muito felizes, ficamos felizes também em receber a todos aqui. E essa parceria que está trazendo tantos resultados produtivos não seria possível sem os parceiros. Então cumprimento e agradeço, Bansu, Senai e Sebrae, acho que é um grande sucesso, faço muitos votos de que seja possível continuar. E também todos os nossos colegas, professores, pesquisadores, estudantes e servidores técnicos da URGS e também os demais participantes do projeto. Uma longa caminhada, a gente sabe como isso não é fácil de conduzir. Então nós ficamos também muito satisfeitos e felizes e agradeço a todos. E sobretudo as empresas, empresários, participantes que sigam e que esse mercado tem tudo para se desenvolver muito mais e trazer benefícios econômicos e sustentabilidade para todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada.